Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. Estádio Parque do Sabiá recebe mais de 9 mil torcedores em confronto do Campeonato Carioca. Loteamento Maná recebe infraestrutura para iluminação pública. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Começamos a edição de hoje com futebol e solidariedade. Ontem a bola rolou pela quinta rodada do Campeonato Carioca no estádio Parque do Sabiá. Mais de 9 mil pessoas assistiram a vitória do Nova Iguaçu sobre o Vasco pelo placar de 2 a 0. O jogo também foi sucesso na arrecadação de alimentos, com a meia entrada solidária. Nos próximos dias, os itens arrecadados serão destinados a entidades assistenciais por meio de parceria com a Prefeitura de Uberlândia. O estádio Parque do Sabiá foi eleito o nono maior no ranking da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Com 41 anos e sob responsabilidade da Futel, ele tem 15 mil metros quadrados e a iluminação do campo é feita por 104 refletores. Para eventos esportivos, a capacidade é de mais de 39 mil pessoas nas cadeiras e arquibancadas. Já no caso de shows, com a utilização do gramado pelo público, esse número aumenta e pode chegar a mais de 46 mil pessoas. Prefeitura inicia instalação de postes de energia elétrica no loteamento Maná. Em breve, os moradores do loteamento Maná contarão com iluminação pública. A Prefeitura de Uberlândia iniciou a implantação e regularização da infraestrutura externa adequada para que o bairro receba energia elétrica. 30 dos mais de 200 postes previstos no projeto já foram instalados pela empresa vencedora de licitação. O serviço é acompanhado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Todas as estruturas receberão lâmpadas com a tecnologia de LED. A ação integra as benfeitorias da PPP da Iluminação Pública, a parceria público-privada firmada entre Prefeitura e a concessionária Engie. O mesmo serviço segue no loteamento Zaire Resende, concluído em 85%. O cemitério Campo do Bom Pastor passou a contar com seis tendas para condições adequadas durante a visitação. Os itens fazem parte de contrapartida contratual estabelecida pela Prefeitura de Uberlândia junto às empresas funerárias durante a renovação da concessão em novembro do ano passado. Esse mesmo acordo já beneficiou o cemitério São Pedro com a reforma de salas velatórias, novos equipamentos e climatização. Outra melhoria é que cada uma das funerárias passou a ceder uma sala velatória para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, leva os serviços de capina e roçagem e também do catatreco a diversos bairros da cidade. A capina, por exemplo, está sendo realizada em 12 bairros. A roçagem atende seis bairros, enquanto o catatreco faz o recolhimento de objetos domiciliares descartados em outros nove bairros. Além de uma cidade limpa, a Prefeitura traz para a rua o serviço de fumacê da Unidade de Vigilância de Zoonoses. A partir das cinco da tarde, o veículo percorre os bairros Morumbi, Alto Moarama, Tocantins, Santa Mônica, Jardim Holanda e Cidade Jardim. A ação visa o bloqueio aos mosquitos, especialmente o Aedes aegypti. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.